A região noroeste se destaca pela produção de trigo. Este final de semana foi aberta oficialmente a colheita do grão em Cruz Alta. A expectativa era de uma safra de 2,5 milhões de toneladas, mas com as geadas e as chuvas que atingiram o estado, a safra deve ficar em 2,19 milhões de toneladas. De acordo com dados da Emater, a produtividade média no início da colheita é de 2.400 quilos por hectare. É um trigo de qualidade, porque ele veio com o clima adequado, ele teve a formação do grão perfeita e não pegou a geada. Ele pegou a geada mais tarde. Então a dificuldade vai ser para o trigo mais tarde e além também agora da chuva. O governador José Ivo Sartori participou da abertura da colheita e aproveitou o sábado para visitar a Fena Trigo, Feira Nacional do Trigo, que busca prestigiar e incentivar as atividades econômicas ligadas à agropecuária, indústria, comércio, serviços, lazer e cultura na região noroeste, além de atrair novos investimentos para o setor. Ajuda a manter vivo a capacidade de trabalhar e se dedicar para cada vez melhorar a produção e melhorar a vida econômica do Rio Grande. A feira encerrou no domingo. Cerca de 100 mil pessoas visitaram o evento.